Música Vamos fazer artes? Música Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fátima Borges Do ateliê Fátima Borges Artesanatos Vamos a mais uma aulinha passo a passo Eu irei ensinar nesse vídeo Esse lindo caderno decorado Eu estou usando o EVA estampado da Ibel Certo? Aqui por dentro Por fora Vou ensinar o passo a passo desse caderno Certo? Com as medidas O molde estará disponível no meu blog As medidas certinhas Eu irei dizer no vídeo Simples Certo? Muito simples Que depois desse pequeno passo a passo Vocês irão Criar as ideias de decoração Ok? Então vamos lá? Eu irei usar O EVA estampado da Ibel Este aqui O sinal muito bonito Vamos agora tirar a medida do caderno A medida do caderno mesmo É 30 por 20 Com a fita métrica aqui Tem 30 por 20 Mas eu não vou tirar essa medida certinha Por quê? Porque tem que deixar Sempre uma margem Para poder haver o corte Então a medida certa é Se é 20 Se é 30 De largura Eu vou colocar 33 Se é 20 De altura Eu vou colocar 22 Então 33 por 22 Certo? Então Eu centralizo aqui No lado avesso Do EVA estampado Ibel Certo? E vou tirar aqui Essa medida 30 22 Certo? O palito de churrasco 22 De altura E 33 Na largura Certo? 33 Na largura E agora eu vou cortar Com a tesoura Simples Observem que eu risquei Do lado avesso Porque eu estou usando O EVA estampado Então risco do lado avesso Esses EVA da Ibel São ótimos Cortando Certo? Vejam Se eu fosse Cortar a medida Do caderno mesmo Repetindo Eu gosto de Quando eu gravo O vídeo Eu gosto de ser Bem detalhista Certo? Principalmente Porque eu me preocupo Com as iniciantes Então seria Repetindo Seria no caso 20 Por 30 Então no caso Eu aumentei Botei 22 Por 33 Certo? Metalizem bem Viu a medida Então Vamos ver aqui Tudo ok Ótimo Sendo que esse caderno Eu vou ensinar Ele bem simples Vai ter uns moldes Aqui Que vocês irão ver Eu irei deixar disponível No meu blog Peço a colaboração De todos Que compartilhem O meu link do blog O meu canal Aqui do Youtube Do Youtube Para que possa Até mesmo Incentivar Porque eu vendo Que está sendo Compartilhado Está vendo comentários Eu fico muito Mas muito satisfeita E me anima Mais a gravar Apesar de que Eu gosto de gravar Independente De comentários Ou bons Ou ruins Eu adoro Gravar Só mim Realmente Eu preciso Organizar meu tempo Certo? Que eu sou dona de casa Sou mãe Sou esposa E tenho também E dou aula aqui também Em Recife De flores Então Eu só peço O que? A compreensão De todos vocês Quando eu demoro A responder Os comentários Então Vamos continuar A aula Então Vamos agora Com a tesoura Decorativa Eu gosto muito De trabalhar Com a tesoura Decorativa Vou dar agora Antes de colar Certo? Antes de colar Eu vou dar Um corte Para ficar Aquele detalhe Aqui Isso aqui Eu posso virar Sem problema nenhum Por isso Que eu fiz A medição Um pouquinho Maior Do caderno Aí fica Esse detalhe Aqui Está vendo? Tem também Outros modelos De tesoura Decorada Agora Eu estou usando Essa aqui De ondinha Então Eu vou cortar Todos os lados Certo? Para ficar Todos iguais Pronto Já está Toda cortadinha Com a tesoura Decorada Agora vamos Decorar o caderno A minha decoração Será simples Vocês aí Podem decorar Do jeito que quiserem Certo? Eu vou decorar Com Deixa eu ver aqui Viu? Bem simples Vou ver com a fita Aqui Que eu vou decorar Vou ver se Essa daqui Pronto Com essa daqui Mas aí Vocês podem decorar Do jeito de vocês Certo? Então eu vou usar A cola universal Da Tec Bond Colocar aqui Ó Em cima E vou Colar Certo? Pode colar Só em cima Só embaixo Eu quero ele Todo Ok? Então eu vou colar Nele todo Agora eu vou colar Aqui embaixo Essa partezinha Aqui de baixo Procurem sempre Quando fizerem arte Façam sempre Com calma Devagar Sem pressa Além de relaxar Faz muito bem Então não precisa Pressa Pedindo a Deus Sempre serenidade E sabedoria Quando eu estou fazendo Minhas artes Eu sempre peço Serenidade E sabedoria Sempre E ele me dá Vou cortar aqui Ó Faz um pouquinho aqui 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 eu vou Colar aqui Tá bem? Certo? E já estamos Finalizando Aqui Aqui Agora corto o excesso Pronto Ficará assim Certo? Vamos ver aqui, né? Vamos lá Ficará assim Ok? Mas a decoração Vocês podem criar outra Certo? Como eu falei anteriormente Decoração é de vocês Vocês criam, né? Mas eu estou fazendo a decoração Simples Estou decorando ele simples Tem também com aquela abinha Aqui de lado Tem também com Você pode colocar Para se dever Aqui, ó E outro aqui E também Feito um Uma setinha Também Sendo que eu estou fazendo Meio simples Certo? Então Vamos agora Para a colagem Eu vou usar A cola número 3 Para a tech bond E vou agora Primeiro Aqui Eu começo a colar O lado de trás Eu Particularmente eu Começo a colar O lado de trás Certo? Então o que é que eu faço? Eu primeiro Coloco aqui Tem que sobrar Um dedinho Na medida Deixa eu ver Vamos medir, né? Para ficar tudo certinho Deixa eu ver Um centímetro Ah, um centímetro Aqui, ó Um centímetro Vamos deixar um centímetro Certo? Então vamos lá Colocamos cola aqui atrás Primeiro Todo ele aqui atrás, ó Nessa época Janeiro Fevereiro Até o final De fevereiro É uma época boa De se fazer Caderno decorado Para vender, né? Nas escolas Nas livrarias Nas papelarias Vocês podem deixar Na loja do bar Onde vocês moram Em consignação Agora eu espalho Com o bico dosador Agora vamos colocar aqui E aqui, ó Fazemos uma leve pressão Ó Agora vamos colar Aqui Na frente, ó Certo? Colamos atrás Agora vamos pra frente Ó Como fica Sobrou mais ou menos, ó Um centímetro O meio Aqui ainda vou cortar um pouquinho Tá vendo? Por isso que quando eu corto A medida do caderno É sempre um pouco a mais, ó Porque quando passa um pouquinho Eu só faço cortar Como eu vou fazer agora Agora vamos pra aqui Pra frente Coloco a cola Instantânea Agora eu só vou espalhar Só tô espalhando com o bico Já não tô colocando mais cola Quer ver? Peraí Pronto, parei Agora eu vou espalhar com o bico, ó Espalhar com o bico dosador Esse bico aqui Da própria cola Esses EVA e Bel São ótimos Para a Como agora Essa época de colégio De aulas Que liga, né? Volta às aulas Pra nós Decorarmos caderno Essas estamparias São lindas Linda mesmo Meus arranjos de flores Eu faço muito Com os EVA e Bel Colou Colou Aí vamos ver o excesso Olha Tá vendo? Porque eu gosto de cortar mais o excesso Então Corto só um pouquinho a mais Deixando meio centímetro Não se preocupe Que porque saiu essa decoração aqui Nós vamos colocar de novo Não tem problema nenhum Mas é melhor Sobrar Do que faltar, né? Então vamos colocar de novo Cadê? Mesmo processo Colo universal Espalha Estou espalhando Não bota o mais Não precisa botar muita não Deixa eu pegar aqui Essa parte aqui, ó Que é a parte mais Menos amassadinha Pronto Colocamos aqui Ok Colou Tiramos o excesso Tem pessoas que botam Os modeladores aqui De carinha De bonequinha Aplique de bonequinha Pode também Não tem problema nenhum Pronto Aqui se tiver Ó Botei pouca cola aqui Ó Tá vendo? Botar mais um pouquinho Pra reforçar Isso são detalhes Que nós vamos ajeitando Na medida que estamos Fazendo, né? O trabalho Pronto Agora Vou dar uma pequena dica Como eu faço Em alguns cadernos Esse daqui mesmo Eu não fiz Ó Esse daqui Eu fiz simples Ó Certo? Eu tenho um velcro Três velcro Pronto Esse daqui Eu fiz simples Esse daqui Também Ó 2017 Também Fiz simples Fica de cabeça Ó Fiz simples Certo? 2017 Eu coloquei Esse daqui Vou passar uma dica Como eu Vou fazer esse Eu não quero que apareça Esse azul aqui Do caderno de dentro Certo? Então o que é que eu vou fazer? Então Com a sobra Do EVA estampado E bel Eu vou medir Aqui, ó E aqui A altura e largura Essa parte aqui, ó E vou colar Certo? Então vamos medir Agora a medição Vai ser 15 E meio Aqui, ó Certo? Porque eu quero tampar Essa parte azul do caderno Eu não quero que apareça Ok? Então vamos lá Aqui, ó Então a mesma medição Daqui de dentro Será justamente Daqui de fora Essa parte da frente Então vamos lá Aqui em cima 15 e meio E aqui embaixo Vamos medir Embaixo 15 e meio E 21 e meio Então 21 e meio De altura E aqui dentro Aliás, 16 15 e meio não 16 de largura Por 16 de largura Por 22 Deixe-me ver 16 de largura Por 22 Certo? 16 por 22 Aqui repetindo Pra colar aqui Então o que é que eu vou fazer É usar a tesoura decorativa Para cortar Pra poder Encaixar aqui certinho Aqui também Pronto Vamos ver se precisa Cortar mais Porque sempre acontece De a gente Precisar cortar Mais um pouquinho Não Aqui não precisa Certinho Vendo? Agora só vou colar Vou colar aqui dentro Pra ver se aqui fora Ainda passa um pouquinho Então vou dar outro cortezinho aqui Bem de leve Pouquinho Vamos ver agora Pronto Certinho Agora vamos Colar Certinho Vamos colar Cola Instantânea Aqui Tem outros modelos Que se decorar caderno Minha gente Mas eu estou decorando Desse modelo mais simples Daí é onde surge A criatividade De cada um Certo? Não tem uma regra Tem que ser assim Não De um A gente já tira Uma ideia De como vai fazer O outro Aí também Temos que colocar A nossa cabecinha Pra funcionar Né? Então eu poderia Botar aqui verde Mas eu não quero Eu quero usar O lado estampado Certo? Muito cuidado Devagar Sem pressa Sem estresse Aqui ó Ótimo Perfeito Vamos ver Se passou Não passou Agora vamos Colar Tudo fazendo Com medida Tá certinho Né? Agora vamos ver Agora depois de colado Se diminuiu Né? Vamos ver Aqui de largura Ó Era dezesseis Ficou quinze e meio Depois de cortado E aqui de altura Ficou vinte e um Que era vinte e dois Por quê? Porque é aquilo Que eu digo a vocês Quando cortar Corta um pouco a mais Certo? Porque quando a gente Vai usar tesoura Tem que diminuir Lógico, né? Então depois de cortar Ficou Vinte e um Que era vinte e dois De altura E de largura O que era Dezesseis Ficou quinze e meio Certo? Então Ó como fica Agora vamos Para o outro lado Aqui atrás Mesma coisa Mesmo processo Ok? Eu vou cortar Agora vamos colar Já cortei Agora vamos colar Agora espalhar a cola Com o bico dosador Da própria cola E vamos colar Vamos ver se passou Aqui na frente Passou não Certinho Aquela medida Que eu falei, viu? Que justamente Depois que corta Diminui Meio centímetro Mais ou menos Pronto Vamos confirmar Se tá tudo coladinho Se não tiver A gente Reforça aqui Com cola Não tem problema Faz parte Às vezes a gente Pensa que colocou Cola suficiente E não colocou, né? Pronto Fechamos Pronto E essa parte E essa parte aqui Está pronta Tanto de dentro Como de fora Agora de fora Eu só fiz aqui Essa pequena decoração Vamos agora Para aqui Para o meio Certo? Vamos lá Eu vou pegar o molde Aqui Para tirar a medida Deixa eu ver aqui O que eu desejo Viu? Eu desejo Para ficar Essa Vou fazer o seguinte Espera aí Vou pegar aqui Esse molde Aqui, ó Mas eu vou deixar Disponível lá No meu blog O link Eu vou deixar Logo embaixo Da descrição Do vídeo Deixa eu ver Se aqui Está grande Tá Essa é menor Aí eu vou deixar Os moldes lá No meu blog Vocês Por favor Sigam Compartilhem lá Acho que essa daqui Está boa Essa aqui Está Deixa eu ver Essa daqui Acho que essa daqui Está ótima Pronto Vou tirar aqui No outro EVA Da IPEL Que eu vou escolher A cor Ou ver aqui As cores Que eu vou querer usar Se é vermelho Por causa Dessa estamparia aqui Então eu vou colocar Um em cima Que não seja estampado Liso Aqui leva vermelho Verde Né? Um verde cano E um verde mais escuro Vamos ver Qual é a cor Que eu vou colocar Bom Posso colocar Fiscar esse molde Aqui nesse verde Ou nesse pedaço Branco aqui Que eu vou reaproveitar ele Que eu fiz um trabalho Ontem E gostaria de reaproveitá-lo Então eu acho melhor Colocar o branco Tem esse verde E tem esse branco Eu acho que eu vou colocar O branco Para aproveitar Né? Então realça Então eu vou riscar aqui Vou deixar o caderno Aqui de lado Certo? Vou riscar aqui Vou riscar a parte Só de dentro Aí vocês acessem lá Meu blog Salvem a foto Do molde Imprimam E não deixe de me seguir Que vocês Sempre fiquem Visualizando lá Meu blog Que toda semana Ou 15, 15 dias Duas vezes por mês Eu não deixo de colocar Novidade lá Moldes Ou um passo a passo Por mês Ou 15, 15 dias Eu coloco passo a passo Certo? Mas eu não deixo de colocar nada Sempre eu coloco Agora eu vou cortar Ok? Eu estou quase terminando De cortar Pronto Ficará assim Então vamos ir Ele colocar aqui assim Então eu estou pretendendo Dar um sombreado O que é que eu faço? Eu vou Pegar aqui Meu giz pastel Vou dar um sombreado Bem devagar Nada de muita força Não se faz força Quando se está passando Giz pastel Isso aqui é oleoso Ou com um pedacinho De malha Malha Ou então Com o próprio dedo Eu não tenho aqui agora Eu vou passar com o dedo Faz isso Espalhando Espalhando Ou um pedacinho De malha Vocês enrolam o dedo Indicador Faz isso Para dar aquele sombreado E agora eu vou colocar aqui Certo? Guardar Agora eu vou Colar aqui Usar a cola Instantânea Lado avesso Aqui ó Onde eu sombreei Do outro lado Viu? O sombreado está na frente Eu estou colando Eu estou passando a cola instantânea O lado avesso Aqui Nas bordas E também Um pouco No meio Só estou espalhando aqui Só para Colar melhor no EVA Na capa Do caderno Pronto Centralizo Centralizei Colei E aqui eu vou colar O que eu desejar Se eu desejar Uma foto Se eu quiser colocar Quer ver? Um 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 rostinho Um modelador de rostinho Aqui Se eu quiser colocar Um nome Mas eu não vou querer Colocar nada não Eu poderia até colocar Esse apliquezinho aqui ó Esse aplique Eu poderia até colocar Que esse aplique aqui Que eu Estou terminando O caderno e comenda É desse caderno aqui Que eu estou terminando Eu poderia colocar Mas eu não quero Eu quero Decorar de outra maneira Quero decorar assim Quero decorar Sem nada aqui Eu quero dar uns Detalhezinhos Deixa eu ver Como fazer Uns detalhezinhos Diferentes Quero colocar nada Vamos ver Aqui Bom Eu não quero Colocar nada Aqui Eu quero Colocar Essa Meia pérola Adesivada Só quero Dar esses Retoque aqui Final De decoração Porque eu quero Minha decoração Para o caderno Simples Repetindo Se quiser Com aplique Se quiser Com modeladores Pode colocar Se quiser Ele liso Também A decoração De cada um Eu não quero Eu só quero Dar esses Retoquezinho Aqui ó Essas decorações Aqui que diga Com essas Meia pérola Adesivada Porque depois Eu desejo Colocar um nome Aqui Caderno de receita Anotações Né Então eu não quero Colocar nada Aqui Só quero Dar esse retoque Aqui com essas Pérola adesivada Só Vou terminar De decorar Ele aqui Para vocês verem Como vai ficar Ela mesmo Com a Um tipo De cola Adesivada Já está dizendo É minha pérola Adesivada E é outro Não precisa nem A gente Passar colinha Ó Só é ajustar Aqui Botar junto Uma da outra Simples Ó E fica até Chique Ó Eu estou fazendo Eu estou gostando Podia botar uma flor Mas eu não quero Só quero Estou ensinando a vocês Como fazer um caderno Muita gente não sabe Fazer capa de caderno Eu também não sabia Mas com o passar do tempo Fui aprendendo E resolvi colocar Aqui no meu canal Principalmente Que eu me preocupo Com as iniciantes Pronto Agora muita atenção Quando for nessas ondinhas Aqui ó Quando for colocar A pérola A meia pérola Adesivada Tem que acompanhar Essas ondinhas Do molde Ó Tá vendo Ó Certo Certo Agora aqui no meio Eu vou colocar Caderno de receitas Pego um lápis Preto Mas não vou colocar Agora não Certo Mas se vocês quiserem Vocês podem colocar Ou uma foto Aqui Uma foto Vocês podem colocar Uma foto Uma carinha Fazer com modelador Enfim Só estou dando Uma ideia A vocês Agora Aqui Está pronto O caderno Decorado Usei Os EVA O EVA Da Ibel Esse daqui Decorado Estampado Que liga E usei O branco Como também tem O verde Quando vocês Foram colocar Essas meia pérola Adesivada Acompanhando Sempre essa ondinha Desse molde aqui Que eu irei deixar Disponível No meu blog Certo Aqui está pronto O caderninho Quando for sombrear Como eu sombreei Agora há pouco O giz pastel Por favor Aumente aqui O sombreamento Porque eu coloquei Muito fininho O sombreamento Que depois que eu Colei a meia pérola Adesivada Aí cobri o sombreado Era para aparecer Então eu deveria Na hora Passar o sombreado Maior Porque Depois que eu coloquei A meia pérola Adesivada Teria que o sombreado Aparecer mais aqui Mas eu coloquei pouco Mas já estou avisando Na próxima vez Se quiser Colar essas meia pérola Quando for Passar o sombreado Mas para cá Maior Eu passei Fininho Maior Para poder ficar Aparecendo aqui Certo? Então aqui no meio Pode escrever Pode colar o que quiser Uma flor Uma rosa Uma carinha Uma foto Escrever Caderno de receita Como eu vou escrever Certo? Deixa eu ajeitar aqui Pronto Eu tenho que ajustar Essa meia pérola Então Espero que tenham gostado Peço Novamente Compartilhem Certo? Siga-me lá no blog Compartilhe o link Do meu canal Que eu ficarei muito grata Muito obrigada Obrigada mesmo De coração Desculpe a voz Que eu estou um pouco doente Esfriada Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Tchau